No 31 do Histórico, em 32, fazendo emenda, o Pacinal fala que quem você ligar ao mundo racional não precisa mais aprender nada, porque essa é toda a orientação. A minha pergunta é, o senhor ainda tem a aprender? Sim, porque ainda não estou ligado. O dia que estiver ligado ao mundo racional, não preciso perguntar nada para ninguém. Você sabe tudo. A vida é tudo. E tudo. Ah, não precisa. Ah, o que é isso? Nada disso. Não é porque nem falar, você vai falar. Só raciocinar. Quando estiver falando, não está ligado. Ao mundo racional. Quando estiver ligado ao mundo racional, sim. É independência da matéria. A pessoa não precisa mais da matéria para nada. É independência. É o grito do pirâmide. Pessoal, nesse conteúdo também, ele fala que assim que houver essa ligação, vai mudar a vida de todos. Quando não ser isso, vai contra de todos os educados, todos estudantes que estão no mundo. Sim, porque todos, a essência de todos, estão no mundo. Iniciando a concorda, a concorda é as coisas racionais acontecendo. Quando acontecer as coisas racionais, que é a concorda, todos concordam com tudo, aí acabou a dificuldade. A dificuldade, mesmo que as pessoas não estejam ligadas, não estejam com o livro na mão, mas não vai ser contra. Porque as dificuldades já foram afastadas. A dificuldade é a perturbação. Do povo que não quer saber de nada, não quer trabalhar na fase, não quer nada, só quer atrapalhar os outros. Porque, às vezes, há necessidade de algumas coisas, afastar eles, não é educar eles, concordar com eles, há necessidade, às vezes. Aí, acontecendo as coisas racionais, aí não, aí acaba tudo isso, aí não tem mais nada. Só se a pessoa chegar e falar, eu não quero ler esse livro, tudo bem. Aí, aí é obedecido a voz dele, então, vai para as classes inferior. Esse povo que você trata, não só os ex-ex-ex-ex? Sim, esse povo que atrapalha, porque tem uns que estão na linha, trabalhando na fase racional e beleza. Isso a gente tem que tirar até o chapéu. Sem ter chapéu, você tem que tirar. Para esses, né. Tem uns que estão na linha, tem uns que estão colaborando, beleza. Agora, tem aqueles que estão só atrapalhando. E aí, eles que estão atrapalhando. É, eles que estão atrapalhando. Às vezes, você está fazendo algum negócio, aí ele chega pedindo para fazer. Só que, se ele fizer, ele atrapalha. Vai fazer errado. É, porque ele já veio com essa intenção. Quando o bicho quer ajudar, ele atrapalha. Mas, aquele que você vê, tem aqueles que estão, realmente, ajudando e trabalhando nesse ano, e criar chapéu. Isso aí. Ainda há necessidade. Enquanto a estuda racional em crescimento, ainda há necessidade. E tem muitos desses na linha, não é? Não. Na linha, os que estão na linha racional, eles estão trabalhando para a fase racional em termos de mundo. Em termos de mundo. Em termos de mundo. Em termos de mundo. É diferente. Estão na linha racional. O trabalho dele é outro. É outra coisa. O que o ser humano nem vê. Tem aqueles que estão ajudando mesmo. Também. Mas, não está na linha racional. Porque, se o que fez na linha, estava trabalhando em termos de mundo em termos de mundo. Agora, tem aqueles que estão na fase racional, ajudando, colaborando. Que, também, há necessidade. Ainda há necessidade. Eles estão dando a sua colaboração nesse lado. Aí, a gente tem o chapéu sem ter chapéu para mim. João, para as coisas... É aquelas pessoas que precisam, vai. Quem não precisa, não precisa. Mas, quem precisa, é ajudar. Com as coisas acontecerem, João, está dependendo da ligações daqui? Pode começar os eventos, a... As coisas acontecerem quando chegar a hora certa. A hora certa, nem antes, nem depois. É a hora certa. Então, tem a hora certa. Assim, porque, dali em diante, quando essas coisas racionais aconteceram, é pronto. Porque ele já foi preparado para isso. Chegou a hora, pronto. Aí, fica por conta da energia racional da fase. Aí, não tem mais dificuldade nenhuma. Aí, o povo vai ver que ela é enxurrada de habitante do mundo racional. Aparecendo de várias formas, chamando a atenção, dando vigor para as pessoas. Ninguém vai ver, não tem mais dificuldade. Ninguém vai ver ficar com medo. Ninguém vai ver ficar com medo. Não vai ter mais isso. Aí, eles... Aí, eles... Divulgam. Porque a fase é essa. Chegou a hora e... Aí, nada dessas coisas da matéria vai atrapalhar. Por enquanto, quando está acontecendo as coisas racionais, há necessidade ainda disso aí, desses engambeiros, carnaval, samba, né? Aí, às vezes, o fórol, coisa da matéria, a distração. Futebol. Futebol. João, os copos de carbono, eles são invisíveis. Por que que se torna invisível quando acontece o eclipse? Aí, a gente vê a parte... Por causa da claridade. Se ele tomar forma, se ele tomar... A claridade... O sol, por exemplo, é um raio de vida. Um raio de vida. Então, se o copo de carbono tomar... Passar na frente desse raio de vida, aí... Escolhe essa que vai ter... Ali na frente daquela luminosidade. Isso é muito bonito. Mas ele é uma... Tem que falar em termos de fumaça, para a gente entender. Ele ficou uma fumaça tão fina... Que ela vai concentrando. Se ela for só concentrando, concentrando... Ficou um bolão, assim... Ficou um tufo. Aquele tufo indo passar na frente... Aparece. Do que materializou. É feito de pequenas... Pequenas... Fumacinha... Que juntou. Aí, de um lado, o raio de vida, que é o sol... Aí, aparece. Por isso que ela aparece só quando sai o raio de vida. Aí, fica escuro. Aí, já toma outra forma. Uma forma de carbono. Que é o que é... A escuridão. Pronto. Mário lá... Mário lá de Fortaleza. Vou perguntar para o senhor. O que é racionalmente? Consciente. Inconsciente. Subconsciente. E o que é o subconsciente equilibrado. E se hoje... Os habitantes do astral superior transmitem o subconsciente das pessoas. Mas, como a fase do pensamento terminou... Hoje, sou mais... Por conta, mais assim, do pensamento enfraquecido. O pensamento enfraquecido vai causando desequilíbrio. Vai causando muita coisa. Mas, na fase do pensamento... Que era alimentado pela própria natureza. Tudo alimentava o pensamento. Então, o pensamento era mais forte. Mas, existe aquele pensamento normal. Inconsciente é aquela pessoa que já não sabe. Recebendo uma transmissão, não sabe de quem é. Eles são inconscientes. Deus disse que ele disse. Aqueles mais conscientes, aqueles que vivem tudo. Que não há efeito sem causa. Não há causa. Se nós estamos pensando, tem uma causa. Eles são mais conscientes. Pensamento consciente. Cabe a ele analisar o que que vem na mente. Você pode ver um pensamento bom ou ruim. Mas, eles são conscientes que vem de fora. Isso tudo funcionava na fase do pensamento. Quer dizer, dá para distinguir. O subconsciente é um pensamento superior. Transmitido pelos habitantes do astral superior. Mas, dentro da fase racional. Como, hoje, não está mais funcionando. Tem que ver. Existe aquele subconsciente. Transmitido à igreja. Para um habitante do astral inferior. Quando há necessidade. Mas, sempre mostrando que é um pensamento superior. Então, existe essa variedade. O ser humano é um pensador. E esse pensador tem, dentro da cabeça, a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. Então, esse é que é o pensamento. Recebe influência de tudo que é lugar. O que é que a pessoa se imunizar? Aí você está superior a todas essas pontas. Que se está cobertado pela linha geral e da natureza. Cobertado pela visão. Assim, de todas as pontas de transmissão. Tem que estar a fase racional. Aí você está na visão. Funcionava muito mais na fase do pensamento. Em termos de uma fase do pensamento. Está por conta do pensamento fraco. A pessoa não tem nem condições de analisar as pontas. Porque o pensamento está muito fraco. Existe uma variedade mais ainda. Então, assim... Aí foi surgindo... Inspiração. Intuição. O desconfiado. Aí já... Quem toma mais conta, já o corpo vai se cautela. Como ele já está sempre com a pessoa ali... Cada hora um transmite. Não transmite o que você fazia assim. Daqui a pouco ele muda. De uma vez a outra coisa. E assim você não muda nessa. Você fala de meio, meio segundo que eles fazem isso? Não. Isso aí é o campo. O campo elétrico-magnético. Existe um campo elétrico-magnético ligado à gravidade magnética. A cada meio segundo houve uma ação da energia. Magnética. Mais magnética. Mais magnética. Mais magnética é elétrica. Mais elétrica. Mais elétrica. Mais magnética. E assim é o campo. Que nada é estável. Parado. O livro. Não está fora do seu estado natural. O livro fala que o pensamento do 35 para cá vem secando. Aí dá a entender que a gente tem uma cota de pensamento. Se existe essa cota, a própria formação da pessoa... É quando o ser humano nasce. Nasce com a casa do Fulino. Que é de magnética escancarada. Aberta. Aí vem as transmissões. Só que o aparelho está ainda em condições de analisar nada. E assim vai. Aí entra com facilidade aquele pensamento. Aquele super pensamento magnético. Existe o super pensamento magnético. E esse aí é o que causa a doença mental. As pessoas. O super pensamento magnético. Agora existe aquelas pessoas que já vem de natureza para ser louca. De natureza. Porque a natureza vai cobrar daquela pessoa através da loucura o que ele deve em vida passada. O carma da pessoa. Aí a pessoa aparentemente nasceu bem. Mas depois de uma certa idade. Quando chega naquela época propícia. Desenvolve aquele vírus e a pessoa fica louca. Mas aí não é estômago que faz isso. A pessoa já veio com essas condições físicas. Ele chega naquela tropícia e ele desembora. Então são cobranças que a natureza faz. Por isso aí é o que a natureza criava. Ela criava para vir cobrando. Então quando ela não atingiu o que ela queria. Certo? Aí. Destruir. Fazer nascer uma outra. Uma outra. Uma outra paz. Então existe várias coisas assim. Uma outra paz. Agora o ser humano sempre é vivo. Sempre é vivo. Você nasce. Depois você é movido a pensamento. E a imaginação. E o pensamento funciona. Por transmissão de acompanhamento. Funciona. Com as estrelas. Com os planetas. Com o sol. Com a lua. Com a estrela inferior. Construída. Ele é magnética. Então o pensamento, ele capta tudo. Nós estamos em condições piores. Agora existe gente nas condições piores que nós, que são os irracionais. Em condições com ele, nós estamos ainda privilegiados. E nós ainda temos ressurcínio. Por isso, ele não perdeu essa oportunidade. O tempo passa. Tudo passa com o tempo. Então nós temos condições de ler e estudar. Chegou a hora de ler, pega o livro e vai ler. Ah, mas tem uma montoeira de bichos atrapalhando. Tudo bem? Tem quem está olhando. Tem quem está olhando. Quem está olhando vai cobrar. Porque você está lendo ali, aí começa a vir aquele monte de pensamento e tal. É. Você pegou no livro e começa a ler, você está sendo assistido pelo mundo da nação. Então o que você tem que fazer? Porque nós estamos ligados no chão. Mas você está lendo, para poder se ligar. O que o pai falou. O que o pai fala é ruim. Por isso, e ainda bem que ele repete. Ainda bem que o racional superior repete. E tem hora que você fica, ah, está muito difícil porque você já entendeu. Mas ainda bem que ele repete, ele não está falando só para você, ele está falando para o mundo inteiro. Se eu estou falando aqui para todo mundo, cada um está pensando diferente. Aí ele, sem necessário, repetir. Meu pai está falando para o mundo inteiro, não é só para o mundo inteiro. Ele está falando para o mundo inteiro. Por isso que ele me repete. Ele tem medo porque ele fala, olha, já falei bastante sobre isso aí. Não precisa mais, não há mais necessidade de falar isso aí. Aí ele começa a tudo e a tudo e a tudo e a tudo. Porque a alusia sanói apanha fastiga, né? Sim, conhece a missão. Mas é uma vitória. Mas é um para cada estudante que está treinando ali ou é o cara? Ou é cada? Não, é aquele foco de luz, é um foco de luz. Que fica aluminando a pessoa com um holofote. Esse foco de luz é a luz racional. A missão dela é apanhar nossas pastigas. É só um só. Só uma energia só. Para todos? Para todos. Apanhar todo mundo. Todas as pastigas. De todo mundo. Agora, se você olha para uma luz, você vê lá os habitantes do mundo racional. Parece que é um só. Às vezes parece que é bastante. Mas tudo é um só. E a sintomia é um nação. Eles estão ali só fazendo a propaganda da frase e a propaganda do livro. Aí aparece parecendo estrela e não é estrela. São habitantes do mundo racional, acendendo, mexendo, aumentando, diminuindo. Mas você olha assim, vai ver, você vê um mundo. Mas aquele mundo é um só. A missão é isso. Cada um tem sua missão. O que a fase é racional. Assim como o pai, o racional superior, teve a coragem de vir aqui. São Manoel foi o único que teve a coragem de vir aqui. Depois que ele veio, abriu o caminho, professor. Mas ele que veio da frente. Então a fase racional já foi fundada em 1913. Quando ele veio aqui, quando ele foi o único. Depois de ser puro e imperfeito, olhando lá embaixo a terra. Aí o racional superior falou. Tem que descer um lá embaixo. Senão ninguém tem condições de se conhecer. Quer dizer, não indicou quem é. Foi ele. Aí o único que se prontificou foi ele. Ele veio aqui. Aí ele veio, sabendo que ia entrar no chiquete de cor. Misturar na lama. E estirou a roupa de lama. Aí soltou eu. Aí no dia, depois que acertou tudo, ele foi lá no mundo nacional, olhando lá para o pai. Ele se prontificou. Eu vou. Aí ninguém mais. Nossa, mas o que eu falo para ele? Você vai materializar. Você vai cumprir a materialização. Respeitar tudo. Todo o poder que tem. Esse oito é tudo. Cumpriu direitinho. O maior exemplo foi o seu melhor. Cumpriu direitinho. Aí, só que a missão dele é levar as mensagens divinas. E as pastoras. Então, essas mensagens divinas é a história, a origem da humanidade. Contar com riqueza de detalhes como tudo isso aconteceu. Aí foi dividido. Parte básica e depois a complementação. Aí o pai terminou em 1978. Dia 16 de julho de 1978. Aí o pai terminou de editar a obra. Eu gostei do Amarelão. A obra, a réplica, a treca. Aí o Mundo Racional veio homenagear através de uma vitória. Homenagear as 3h21 composição do livro O Universo desse Pão. Ele homenageou. Tem agradecimento que a parte básica estava. Aí o mais feliz e contente ficou ele. Ele estava cumprindo direitinho. Aqui dentro da matéria. Recebendo uma empolgação até do bicho. Bicho mal educado. Bicho atribuído. Ele bem respeitava todo mundo. O bicho lá estava contando histórias e isso não me respeitava. Depois dele rio. me dizia oh oitavo. Você tem que fazer pulando para o Otávio para o Otávio. Não caiu. E o bicho ia lá contra a vontade. Aí o Manel teve. Então ele foi o único que teve a coragem. Aí ele foi explicar para ele. Você vai lá e tal, tal, tal. Tudo bem. Aí foi no dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro em 1902. 2 de setembro 1902. Numa terça-feira o racional superior providenciou e a divina providência é o racional superior. Ele providenciou a vida de um habitante muito racional na terra. Escolheu o local na localidade. Olhando daqui de fora via que todos esses outros países se surgissem se surgissem mais habitantes além de São Manoel foi o único que teve a coragem. Mas não se for cinco que surgissem cada um ia nascido em um país. Mas só ele se pontificou. Como é só um foi escolhido em qual região qual localidade que ia nascer um habitante no Brasil. Aí foi escolhido pelo racional superior o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem e é o berço da civilização. Porque o Brasil ele tem a formação dos seres é a mistura de várias raças. E nos outros lugares da época ninguém misturava não. Quer dizer os europeus aqueles brancos só brancos não misturavam com os negros não. Tinha aquela avocança aquela briga briga. Os europeus são brancos. Os asiáticos são um povo amarelo que vai até falar cor de cera. então eles rigorosamente seguiam ali não misturavam uma raça com outra não. Os africanos os negros então havia esse aí na época na época e o Brasil não era uma mistura de raça. O povo brasileiro era uma mistura de tudo isso aí. Quer dizer não tem mais condições de sobrevivência que aqui. Tudo junto misturava. É. Aí escolheu o Brasil. Quer dizer uma das coisas que escolheu o Brasil no céu. E o país mais calmo também. O Brasil dá uma viguinha mas é para ganhar alguns custos e só. Os outros não é porque é a fim da vida. A audácia. Então o Brasil foi o país punido pelo racional superior. Aí que é a divina providência. Aí dia 2 de setembro de 1902 na terça feira providenciou a localidade para nascer o aparelho para ser a mãe despeitando a natureza para ser a mãe de ser o funeral. Aí quando foi no dia 23 de março de 1903 do outro ano dia 2 de setembro de 1902 foi escolhido tudo programado de chá aí quando foi no dia 23 de março no ano seguinte de 1903 numa segunda-feira começou a formação de São Manuel. O formado de São Manuel na barriga na barriga da mãe da mãe da mãe da mãe dia 23 de março na segunda-feira aí quando foi no dia 30 de dezembro no mesmo ano 1903 numa quarta-feira três horas da manhã na cidade de São Manuel nasceu uma vida da primeira nacional. Aí houve aí a união dos dois mundo no sol aí foi fundado. então ele São Manuel foi o único que teve a coragem em minha turma. Então esse depois vai vir depois na fase nacional aí que vai 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 vir mesmo o apoteose racional onde vai surgir as homenagens apoteose racional é começa aí então vamos lá lá